Olá, sejam bem-vindas a mais um vídeo. Hoje eu quero falar com você que está preocupada com a firmeza, rugas e mancha na pele. Se você tem um desses três ou até mesmo os três problemas aí na região da pele, fica comigo até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar muito da nossa receita. Até porque nós vamos utilizar o óleo de coco, que não é novidade para ninguém o poder que ele tem sobre a pele, ajudando a evitar os radicais livres sobre a pele, tornando ela livre de rugas, manchas e melhorando aí a questão da firmeza da pele. Uma colher de sobremesa já é o suficiente. Temos aqui um segundo ingrediente que é a hipoglose de amêndoa. Pode até ser qualquer hipoglose, mas a de amêndoas, gente, é muito mais interessante. Então se você puder comprar essa, melhor ainda, tá bom? Vamos colocar apenas uma gotinha. Inclusive, essa receita caseira é a queridinha dos famosos. Muitos já revelaram que faz essa dica em casa. Para mexer é necessário um pincel, porque dando essas batidinhas, você vai mexer e logo vai formar aquela pastinha branca que vai ser o ideal para passar na sua pele, tá bom? Muitas de vocês que estão aqui no canal trabalham desde muito cedo. Algumas trabalharam no sol, dia após dia, sem ter nenhum cuidado. E por conta disso, acabaram adquirindo manchas. Se for o seu caso, se apresenta aqui nos comentários para a gente, tá bom? Nunca é tarde para a gente começar a se cuidar. Então vamos sim se cuidar. Essa é uma dica muito fácil de você estar preparando e fazendo todos os dias na sua casa. E com certeza você vai obter resultado, tá bom? Vamos lá então na hora da aplicação? Bom, para aplicar, a gente sempre recomenda que você faça um teste alérgico, tá bom, gente? Porque algumas pessoas podem ser sensíveis tanto ao óleo de coco quanto à hipoglose. Nunca se sabe. E só após o teste alérgico é que você vai passar em todo o seu rosto essa misturinha. Passa com a ajuda de um pincel ou até mesmo com as pontas dos dedos, caso você não tenha um pincel como esse aí na sua casa. Essa receita dá para passar no rosto, colo, pescoço. E se duvidar, ainda sobra um pouquinho para as mãos. Tudo que for feito tem que ser usado na hora. Você não pode guardar o restante para utilizar depois, combinado? Bom, após aplicar em todo o rosto, deixa agindo entre 30 a 40 minutinhos. É o tempo aí que a pele precisa para absorver todas essas propriedades. E para que a pele absorva de uma forma muito mais positiva, é necessário que na hora da aplicação, sua pele esteja limpa e seca. Você também pode fazer essas massagens de movimento circular, para que assim os resultados apareçam de uma forma mais rápido. Após isso, basta você lavar o rosto com água abundante. Lava bem e passa o protetor solar em seguida, gente. O uso diário do protetor solar vai mudar a sua pele em pouco tempo. Ouça aqui o que nós estamos falando. E outra coisa, não se exponha ao sol com essa receita na pele. Faça sempre de preferência à noite, para evitar aí os raios solares. Conta para mim nos comentários onde as rugas estão te incomodando, onde as manchas estão te incomodando. Que é para o próximo vídeo a gente trazer uma receitinha de acordo com a sua necessidade. Beijo grande para vocês. Até o próximo. Compartilha e deixa o like. Tchau, tchau.